A reunião acontece mensalmente e é uma forma que os municípios da região encontraram para desenvolver ações em conjunto e divulgar o Vale Histórico. Os seis pedindo em conjunto tem mais poder de pedir do que apenas um, como por exemplo o município de Arapeí com dois mil e pouquinhos habitantes. Ele não será ouvido, então os seis unidos irão muito mais longe. Na pauta dos trabalhos desta sexta-feira, o principal assunto discutido foi com relação à preservação do meio ambiente da região e a importância da inclusão das cidades no projeto Município Verde do Governo do Estado, tema que foi ouvido com atenção pelo secretário de Meio Ambiente Estadual. Muitos municípios, a maioria, pequenos municípios, sabem que precisa fazer, por exemplo, uma melhoria no aterro sanitário, que é um lixão, mas não tem condições para isso. Então o governo ajuda os municípios a vencer as suas lições de casa e depois nós damos uma nota ambiental aos municípios. Ele insiste que nós façamos uma manutenção, um desenvolvimento sustentável, uma preocupação com lixo, com toda essa parte ambiental, o que automaticamente só estarmos fazendo isso já estamos sendo beneficiados naturalmente. E não fazendo isso, com certeza o governo do estado vai nos brecar em algumas coisas. O programa do governo tem a intenção de ter os municípios como parceiros em ações em prol do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável. Para conseguir o selo verde, as cidades precisam cumprir dez diretivas do projeto, como por exemplo o tratamento de esgoto e lixo e ainda atingir uma pontuação mínima. No ano passado, o município de Queluz foi a cidade mais bem colocada do Vale Histórico e a terceira do VAR do Paraíba, com 63 pontos, mas abaixo dos 80 exigidos pelo governo. Média que a cidade trabalha para atingir este ano. Nós estamos intensificando os trabalhos em cima das dez diretivas, com a estruturação do conselho municipal, participação do prefeito no comitê da Bacia do Paraíba do Sul, a parte do esgoto, lixo, nosso aterro, houve certos problemas estruturando a parte do lixo. Trabalhando em cima das dez diretivas para atingir essa pontuação. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.